O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados, já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços quando um coração se quebra Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra Fica tão cicatriçado que ninguém diz que é coloado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatriçado que ninguém diz que é coloado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós Esse amor iluminado 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 O amor 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 O amor